Vamos agora começar a nossa entrevista com o doutor Vinícius Marques, coordenador geral do Procon. Doutor Vinícius, bom dia. Bom dia, Otávio e ouvintes da Rádio Panorama. Eu agradeço mais uma vez o convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de serviços de telecomunicações. Otávio propôs esse assunto que está em voga e envolve diretamente a vida das pessoas. Vamos começar a nossa entrevista falando sobre a suspensão dos serviços de telecomunicações por inadimplência do consumidor. Nós temos que considerar que nós estamos aí num panorama econômico muito desfavorável e que muitas pessoas perderam seus empregos e que muitas pessoas já estão com dificuldade de pagar até a alimentação. Sem dizer escolas, as escolas das crianças e o serviço de telecomunicação. Mas doutor Vinícius, existem algumas regras para que haja a suspensão desses serviços em caso de inadimplência? Isso existe. O Regulamento Geral dos Consumidores é de 2014, é uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações e ela compilou as regras que antes de 2014 eram separadas por segmento, por telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura e a conexão à internet, por dados e por conexão fixa. É isso que eu gostaria que a gente ficasse bem claro. Quando nós falamos em serviços de telecomunicações, estamos falando disso, o telefone fixo, o telefone móvel, que é o celular, a internet e também as TVs por assinatura. Tudo isso é serviço de telecomunicações. Olha o carro. Hoje, os direitos dos usuários desse serviço de telecomunicações estão todos compilados numa única resolução, que ela é de março de 2014, que é o chamado Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, RGC. Esse regulamento prevê as obrigações das operadoras com relação à qualidade do serviço prestado e os deveres dos assinantes. E nele também trata, entre o artigo 90 e 103, vai tratar de como é que a operadora pode interromper o serviço, pode cortar o serviço, quando há falta de pagamento. Existe uma regra, é estabelecida por essa resolução e ela deve ser respeitada pelas operadoras. E que regra é essa? Bom, havendo a inadimplência, ou seja, faltou o pagamento de determinada conta do serviço de telecomunicações, a operadora deve dar um aviso prévio de que existe um débito ao consumidor. É um aviso formal. Nesse aviso, a operadora vai ter que informar ao consumidor o motivo da suspensão, as regras e os prazos da suspensão parcial e total e sobre a rescisão, a eventual rescisão do contrato. E vai ter que informar também o valor do débito e a possibilidade de cobrança judicial ou de registro do nome do consumidor nos cadastros de restrição. Então, a primeira ação é aviso prévio. O consumidor tem que ser avisado que ele está em débito e quais serão as consequências. Mas nesse aviso consta todo esse detalhamento? Obrigatoriamente tem que constar. É um aviso formal. O consumidor deve receber o aviso de que, olha, o que é que vai acontecer se eu não colocar minha conta em dia. Como esse aviso chega ao consumidor? Como é formal, a resolução não fala em carta. Mas como há que se ter um aviso formal, ele deve ser comunicado pela mesma forma que chega à cobrança. Se o consumidor recebe a cobrança via correio e por carta, ele vai ter que receber esse aviso por carta. Porque é preciso formalizar o aviso. Eu preciso de um documento que formalize que o consumidor foi avisado de que existe a falta do pagamento. Nesse caso, a internet também serve como um documento formal? Porque algumas pessoas recebem cobrança via internet. Se o consumidor fez essa opção, aí pode ser feito através da comunicação pela internet. Se ele fez essa opção. Agora, e prazos para que esses cortes? Bom, esse aviso pode ser feito um dia após, se a conta vence no dia 10, no dia 11, se não tiver o pagamento, a empresa já pode emitir a comunicação de débito, porque já existe um débito. A partir do momento que o consumidor recebe esse aviso, a operadora pode, após 15 dias, efetuar a suspensão parcial. Então, aviso prévio, 15 dias após o aviso prévio, a operadora pode suspender parcialmente o serviço. 15 dias? 15 dias. Agora, o Otávio agora pergunta, o que é a suspensão parcial? Exatamente. A gente precisa saber o que é, o que é que acontece. Eu estou em débito, eu recebi um aviso, 15 dias após o aviso, a operadora vai suspender parcialmente. A suspensão parcial na telefonia fixa, imóvel, ela significa o bloqueio para originar chamadas e mensagens. Então, suspensão parcial na telefonia, eu fico suspenso de originar chamadas e mensagens. Eu recebo o telefonema, mas eu não dou o telefonema. Exatamente, a mensagem é a mesma coisa. E telefonemas a cobrar também, né? Eu não recebo a cobrar. Ok, bom. Tá? No serviço de TV por assinatura, a operadora é obrigada a me disponibilizar o mínimo de canais da programação obrigatória, que são aqueles canais abertos. Ok. Então, eu perco os canais de assinatura e fico com os canais abertos. Ok. No serviço de conexão à internet e na conexão de dados, eu tenho uma redução na velocidade contratada. Isso é o bloqueio parcial que acontece 15 dias após o aviso. Não a inadimplência, 15 dias após o aviso. Ok, é bom. No caso de esse aviso chegar pela internet e o indivíduo, o assinante ou o consumidor não viu, isso é problema do consumidor. É, ele vai com a data registrada. Vai com a data do registro do envio. Perfeito. É daí que se conta. Caso, caso haja o indivíduo queira romper o contrato, porque esses contratos, eles preveem, como chama, você fica preso ao contrato durante uma... Fidelização. Fidelização. Obrigado. E caso ele queira então romper o contrato, não tenho mais condição de pagar. Sim. Ele é por inadimplência, não posso, não tenho mais condição. Ele é sujeito a pagar essa multa também? Essa multa de fidelização, ela também tem previsão no regulamento. Então, as empresas podem fidelizar o consumidor, desde que ofereça uma vantagem financeira. Se você fidelizou, você teve algum tipo de vantagem financeira. Aí, contratualmente, a empresa pode prever uma multa, essa multa é sempre proporcional. Então, no início do contrato, essa multa vai ser alta, no meio do contrato ela já diminuiu, e do meio para o final ela já vai estar bem menor. Certo. Mas ela pode ser cobrada e ela é devida quando o consumidor rompe o contrato. Então, se o consumidor quer lá romper o contrato, mas ele está no período de fidelização, ele vai ter que verificar a multa. Quanto que é a multa? Essa multa vai ter que ser paga. Se ela não for paga, a operadora pode usar dos meios legais para fazer a cobrança, para restringir o consumidor em cadastro e pode executar via judicial. Então, ele deve ficar atento à multa. A novidade é que essa multa, primeiro, ela deve ser proporcional ao serviço, ela nunca vai ser maior do que o serviço que já se presta e ela vai ser sempre proporcional. Essa questão da multa, há anos atrás, era um problema sério, porque as multas chegavam a valores que não tinham parâmetro, não eram razoáveis com o serviço que foi contratado. Isso não ocorre mais. E o consumidor deve entrar em contato para verificar, olha, hoje, se eu romper, eu estou fidelizado, e se eu romper o meu contrato hoje, qual será o valor da multa? Para que ele possa, para que ele evite a situação de inadimplência, porque ele pode ficar restrito e isso pode causar uma série de problemas de ordem financeira para ele. Então, resumindo, o consumidor, ele pode perder, caso ele fique inadimplente, ele pode perder, ter uma suspensão... Parcial. Parcial. Quinze dias após ele receber o aviso prévio. Isso. Qual o aviso prévio? O aviso de que ele está inadimplente. Se vai chegar ou via carta ou via internet. Dependendo da opção que ele faz para receber o seu boleto de cobrança. E passado esses três dias? Finalmente, 30 dias após a suspensão parcial, 30 dias após a suspensão parcial, o consumidor poderá ter suspenso totalmente o serviço. Aí corta-se tudo. Ele não liga e nem recebe. O serviço fica interrompido. A TV fica cortada e a internet fica sem a conexão. 30 dias após o corte parcial. Ah, ok. Então é 45 dias após o aviso prévio. Exatamente. Me pergunto, se nesse... Qual é então o prazo que a operadora tem para colocar o seu nome lá, fazer as restrições via SPC, Serasa ou qualquer, no cadastro de inadimplência? Bom, imediatamente após a inadimplência, o fornecedor pode restringir o nome do consumidor nos cadastros. Imediatamente. Mas isso não é feito, porque isso tem um custo. Existe um custo para o fornecedor negativar o consumidor. Então, costuma-se negativar o consumidor a partir do 30º dia. Porque daí já houve a tentativa de negociar o débito, já houve oportunidade para se pagar e não foi feito. Então, a partir do 30º dia é o que se usa para efetuar a negativação. Porque se o fornecedor imediatamente negativa e o consumidor efetua o pagamento de forma rápida, ele vai ter um custo para isso. Então, usa-se negativar após o 30º dia. Agora, uma vez pago, no meio desses prazos, o consumidor vai lá e paga. Quanto tempo, em quanto tempo, a operadora é obrigada a tirar o nome dele do cadastro de restrição? Sim. E quanto tempo a operadora tem para voltar à normalidade dos serviços com esse consumidor? O restabelecimento do serviço deve ser feito em 24 horas. 24. Contados da efetivação da quitação. Ok. Por isso que a gente orienta. Está com o corte parcial ou total e efetuou o pagamento, imediatamente entre em contato para informar ao fornecedor que efetuou o pagamento. Ok. Ok. Porque é 24 horas da efetivação. E, às vezes, o sistema demora de 24 a 48 horas para computar o pagamento. Então, é importante avisar. Agora, a retirada da restrição, o código prevê em até 5 dias. Isso quer dizer que a retirada deve ser sempre imediata, porque eles têm até 5 dias para retirar. Então, o prazo máximo que as empresas têm para retirar o nome do cadastro é 5 dias. Perfeito. E, às vezes, a retirada do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retirar o nome do cadastro é 5 dias para retir